E agora, galera, chegou o momento de criarmos um convite interativo. Se liga aqui, eu vou no Create New, vou mudar a unidade de medida aqui para Pixels, certo? Até porque eu vou trabalhar com Pixels. Um arquivo que eu já produzi lá no Illustrator, eu vou trazê-lo para cá. Então, medida em Pixels, até porque é um universo que é digital, então eu vou simplesmente já trazê-lo para cá. O que é que eu vou fazer? Vou pegar um frame, vou desenhar o frame do tamanho, opa, do tamanho aqui da nossa página, certo? Olha, 495 por 910. Com ele selecionado, eu vou importar. Vou aqui pegar o meu convite interativo, está aqui, convite interativo. E ele já faz a inserção aqui dentro. Olha o que nós colocamos. Deixa eu só mudar aqui o preview, para ficar mais interessante o modo de visualização, certo? Eu tenho aqui três ícones, eu vou mudar aqui de tipográfico para Interactive for PDF, né? Interactive for PDF. Eu vou prestar, na verdade, só do Hyperlinks. O que é que eu preciso fazer? Inserir aqui a geolocalização, um vídeo do YouTube e uma emenda do curso, certo? Então, olha como é que é fácil, galera. O processo não tem bicho de sete cabeças. Eu vou, certo? Pegar minha ferramenta de frame e vou desenhar um frame aqui, em cima. Deixa eu voltar à exibição normal. Em cima da geolocalização. Outro em cima aqui do YouTube e outro em cima da emenda. Beleza? O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui minha internet. Vou mostrar para vocês. Como funciona, tá bom? Deixa eu pegar aqui Maps. Deixa eu colocar aqui. Pegar a localização do curso, né? Para que a gente possa usá-lo de exemplo. Vou colocar aqui Anderson Cursos. Aperto Enter. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê você? Já localizou? Venho aqui compartilhar. Pego esse cara aqui, ó. Copiei. Volto para o InDesign. Clico nesse rapazinho aqui. Aí eu vou. New Hyperlink. Colo o Hyperlink aqui. E dou um OK. Então, esse cara já recebeu o link. Vou pegar agora. Vou lá para o YouTube. Vou pegar agora um vídeo lá da Fotopro. Cadê aqui? Fotopro. Pronto. Vou pegar aqui um vídeo da Fotopro. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou pegar aqui um vídeo da Fotopro. Deixa eu pegar aqui vídeos. Vou pegar o Ale falando sobre, deixa eu ver, essa aqui. Select Subject. Pronto. Cliquei aqui, ó. Control C. Certo. Volto para cá. Clico no Frame. New. Colei. OK. Já tem um ícone do YouTube aqui. Falta só da emenda do curso. Vamos lá. Aí eu vou colocar aqui Anderson Cursos. Deixa eu colocar aqui. Barra. Ale, deixa eu ver. Foi o Workshop, se eu não me engano. PS Avançado que está aqui. E aí já não tem mais a página. Já não tem mais a página. Então, vamos lá. Vou pegar essa página aqui mesmo. Vou dar um Control C. E aqui, ó. Cliquei nele. De novo. Colo. Confirmo. Pronto. Os links já estão aqui inseridos no meu convite. O que é que eu preciso fazer? File ou Export. E eu vou simplesmente colocar, certo? O Adobe PDF Interativo. É um PDF Interativo. Tá bom? Vou colocar aqui a lequise. Cursos. Salvo. Confirmo. Faz o processo aqui para mim. E eu já tenho o arquivo. Deixa eu só mostrar para vocês. Que o arquivo em PDF. Ele já está pronto. 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 Para ser. Tá aqui a lequise. Cursos. Pronto. Deixa eu abrir aqui meu Acrobat. Para que vocês possam ver que isso no smartphone você consegue, né? Normalmente. Clico aqui no ícone. Vamos ver para onde ele nos leva. Certo? Cliquei no ícone da geolocalização. Deixa eu ver para onde ele nos leva. Vamos ver para onde é que ele está nos levando. Será que ele está nos levando para o lugar certo? Vamos ver. Vamos ver. Fantástico. Tá lá. Anderson Cursos. Show de bola. Vamos agora para o YouTube. Será que ele vai nos levar para algum lugar no YouTube? Deixa eu permitir aqui. Isso no smartphone. Tocou. Ele já te direciona. Você pode mandar por e-mail. Você pode mandar pelo WhatsApp. Enfim. 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 Olha só como é fácil o processo. Deixa eu passar esse comercial do Wix, né? E aí não aguento mais. Deixa eu pular. Deixa eu pular. Pronto. Olha aí. A lequize, galera. Beleza. E vamos ver se ele vai lá para o site. Anderson Cursos. Vamos ver. Tá lá. Show de bola. Então é isso, galera. Um convite interativo dentro do InDesign para que você possa começar a ver as possibilidades que isso te dá. Valeu. Forte abraço. Até a próxima.